E agora aqui no Balanço Geral tem nosso craque, Arthur Antunes Coimbra. O Zico, o galinho de Quintino, que como o nome diz, começou no bairro, no subúrbio do Rio de Janeiro e se transformou no maior ídolo da história do Flamengo. É bem provável que Zico e o nosso personagem tenham se cruzado algumas vezes, afinal, começaram a jogar futebol no mesmo clube. Só que o Zico se tornou um mito e o nosso personagem um cigano, podemos dizer assim, porque rodou em muito país como jogador até se tornar treinador profissional e se achar como técnico das categorias de base. Hoje, no nosso craque, é a história de Tadeu Barbosa. Eu jogava no Mirim e o Zico jogava, ele tinha 17 anos, jogava no adulto. Mas na época eu jamais sabia que ia sair o Zico ali, eu nem conhecia. Fiquei sabendo depois que eu tive esse privilégio de jogar, iniciar no mesmo time que o Zico. Tive o privilégio também de conhecer os pais dele, o seu Antunes Coimbra, já falecido. Conheci o Edu Coimbra, que era o irmão do Zico mais velho, que também jogava futebol na época. E dali surgiu o Galinho de Quintino. E desse clube que eu joguei, depois eu fui transferido para o outro clube, Piedade Tênis Clube, onde eu fui bicampeão também, ali já como na categoria infantil. E depois dessa época, três anos depois, eu comecei a jogar no Campo Grande, Rio de Janeiro, na base do Campo Grande. E aí eu vim para cá, para Brumenau, a convite do meu irmão, que já morava aqui, né? E vim para o Brumenau. Na época eu vim com 18 anos. E joguei dois anos aqui, joguei em 84 e 85. E depois eu retornei ao Rio de Janeiro. Depois retornei em 89 para cá. E aqui eu joguei, eu dei umas partidas aqui pelo Amador e alguns clubes amadores aqui. E em 95, joguei no Tupi de Gaspar, profissional, pela segunda divisão. E no mesmo ano ali, depois que acabou o estadual, eu fui convidado pelo Chicão para jogar um regional, pelo Beck, né? E esse regional nós sagramos campeões, né? E depois dessa época eu fui para Joinville, para o Caxias. Aí joguei dois anos também no Caxias, de Joinville. E em 2000 retornei para Brumenau para jogar também o campeonato catarinense pela Associação Brumenauense Futebol. E depois da Associação Brumenauense Futebol, comecei a jogar ali no Atlético da Itopava, como campeão no Atlético. Depois joguei no Alvorada. Aí foi onde eu dei uma parada e comecei a focar como treinador, né? Aí comecei a fazer uns cursos, né? Fiz oito cursos, me formei como treinador, me formei também no Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina, né? E a tua história prova como é difícil se firmar em um grande clube? É, com certeza, né? Infelizmente, hoje não é simplesmente a capacidade, envolve muito as amizades, conhecimento, empresários, essas coisas, né? Tanto para jogador quanto para treinador, né? Tem que ter muita influência, essas coisas na minha época. Hoje eu posso dizer que eu tenho bastante influência hoje em clubes, né? Tenho umas parcerias legais, mas na minha época, quando eu estava trabalhando como treinador, não tinha, né? Nós iniciamos esse projeto da NGA, Novas Gerações de Atletas. Em 2008, no Cacetiro Blumenauense, Cito Arrua Itajaí, né? Nós iniciamos ali, na época, com cinco crianças, né? Então nós iniciamos esse trabalho ali e foi crescendo, crescendo, né? E o NGA, como eu te falei, né? O NGA não é apenas uma escolinha de futebol. Vai muito além de uma escolinha de futebol. Hoje o NGA, depois do Cacetiro, ele cresceu, né? A gente teve em torno de cento e poucos, cento e vinte pessoas ali, cem crianças. E na época, em 2010, nós nos transferimos para cá, porque não comportava, né? Só tem um campo pequeno e tal. E não comportava tanta criança. A gente recebeu o convite aqui, na nossa comunidade, de montar o trabalho aqui. Então foi onde isso aí entrou no sangue e realmente moveu o nosso coração. Eu hoje posso te dizer que não sou tão importante nesse trabalho para as crianças como elas são para mim, porque eu não consigo fazer outra coisa, a não ser fazer, colocar em prática esse trabalho. Muito obrigado por tudo. Um abração aí, Emerson. Tadeu Barbosa. Grande abraço a todos que nos acompanharam. Nosso craque. Voltamos semana que vem.